É Manoel Acrisio 44123 É do povo, é competente, nesse sim pode confiar Agora chegou nossa vez e vou fazer mudar Saúde, educação, isso não vai faltar É Manoel Acrisio, pode apostar Agora é nossa vez, é nele que vou voltar Do povo competente e é nosso trabalhador Esse é meu vereador que vai nos representar Linguagem em Fortaleza, 44123 No dia 2 de outubro, chegou nossa vez O nome é Manoel Acrisio Meu voto é 44123, tá garantido Aperte verde, é só confirmar É Manoel Acrisio, é o cara certo, é nele que vou voltar O nome é Manoel Acrisio Meu voto é 44123, tá garantido Aperte verde, é só confirmar É Manoel Acrisio, é o cara certo, é nele que vou voltar 44123 Vote certo, confirme 44123 É Manoel Acrisio Agora chegou nossa vez e vou fazer mudar Saúde, saúde, educação, isso não vai faltar Saúde, educação, isso não vai faltar É Manoel Acrisio, pode apostar Agora é nossa vez, é nele que vou voltar Do povo competente e é nosso trabalhador Esse é meu vereador que vai nos representar Vem com a gente, Fortaleza É 44123, no dia 2 de outubro Chegou nossa vez O nome é Manoel Acrisio Meu voto é 44123, tá garantido Aperte verde, é só confirmar É Manoel Acrisio, é o cara certo, é nele que vou voltar O nome é Manoel Acrisio Meu voto é 44123, tá garantido Aperte verde, é só confirmar É Manoel Acrisio, é o cara certo, é nele que eu vou voltar 44123 É nele, é nele, é nele que eu vou voltar 44123 É Manoel Acrisio Dia 2 de outubro Vote certo, confirme, aperte o verde Agora é nossa vez